Opa! Oh! Vamos, vamos! Aí! Ah, dá para fazer carinho. Nossa! Estranho. Nossa, que jogo diferente. Dá para fazer carinho? Dá. Carinho. 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 Viu? Sim. Field of View, aumentei. Calma aí, parceiro. Desculpa. O que você fez? Agora fica alertado. Não, mano. Eu não sabia. Aperta o botão. Que botão? Aqui, ó. End Raced. Como se interage? Eu não sei como a perda não. Eu não sei como a perda. Eu não sei como a perda. Tem que botar a mão. Dá licença. Ai, o guarda aqui. Tem um monte de guarda. Olha para trás, gente. Olha para trás. Eu não. Gente, eu não consigo. Meu Deus. Calma. Ai, os guarda é verde. Como que termina? Eu não sei. Eu acho que a gente tem que terminar primeiro. Tem que fazer as coisas. Vamos recomeçar? É surreal, hein, gente. Como é que reseta? Ah, mas nada mesmo. Volt to restart. Está ali, ó. Vai, vai, vai. Onde está Volt to restart? Volt to restart é onde? Ali, pô. Aperta ESC e aperta Volt to restart. Ah, tá. Ali? Aí é onde? Tem que apertar ESC. Tem que apertar ESC. É em outra tela, tá ligado? Ah, boa. Aí, vamos. Pelo que entendi, dá para levar isso aqui, ó. Tá, o drill. Ai, meu Deus. Sai voando. Não. Mas como que ativa as coisas? Ah, como que vocês botaram arma? Não sei. Ah, você clica. Você clica aí do lado. Na parede. Clica na... 3. O 3 é a mão. Mas como que eu uso isso aqui? É tipo, encostar nas coisas? É, eu acho que quando chega dá certo. Então leva alguma coisa na mão. Isso aqui. Quando chega... Eu vou levar a chave das fendas. Ah, tem uma... Olha! Ah, tem que pegar a mala. Pega a mala. Quem vai levar a mala? Pega a mala, mala. Eu quero pegar a mala. Dá para colocar a mala dentro da... Pera aí. Dá para colocar a mala? Ah! Não, acho que não. Isso aqui é para o dinheiro. É para o dinheiro isso aqui, eu acho. Calma, vou botar. Vou botar. Que isso? Fica mesmo! Fica mesmo! Então, pera aí, ó. Pera aí. Presta atenção, mano. Presta atenção, moral. Aí, ó. Coloca mais. Coloca mais. Coloca mais. Aí, ó. Beleza. Coloca mais dois. Calma. Coloca papel. Pega mais aqui, ó. Granada aqui, ó. Coloca granada também. Não, vai derrubar. Vai derrubar. Não, calma. Coloca aí, ó. Aí, ó. Como que pega as coisas? Aí você clica. É três. É três. É três. O três é a mão. Aí você clica nas coisas. Não dá tira, hein, gente. É preocupante dar tira. O que você fez? O que você faz da oi? F... 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 Oi, gente. Oi. Prazer em conhecê-los. Prazer em conhecê-los. Prazer em conhecê-los. Tudo bem? Prazer. Aqui, ó. Aperta a mão aqui, ó. Aperta a mão aqui. Isso aí, ó. Meu nome é Rodoaldo. Oi, gente. Oi. Sou técnico de eletricista. Meu nome é Adilson. Eu... Tô levando a mala. Peraí, peraí, garoto. Faltou aqui. Mas já tem 15. Pegar alguma coisa aqui que vocês falaram? Aí. Vamo lá. Oi, oi. Tem uma drill aqui. Mas como é que pega as coisas? É o que mesmo que você falou? Não, já tá lotado de drill aqui. Calma aí, amigo. Calma aí, amigo. Não, não, não. Mas pra segurar o quê? Qual o botão? Não, você clica. Você só clica. Clica? Mas eu não consigo pegar em nenhum. Não, mas é porque você não tá pegando nada que dá pra pegar. Tá bom. Fica em silêncio. Calma aí. Fica em silêncio na minha frente. Aí, ó. Meu Deus do céu. Aí, vamo lá. Carrega essa aqui. Não, não foi. Ô, ô. Ô, Felps. Mano, vamo levar mais bolsa. Vamo levar mais bolsa. Aqui, Felps. Carrega essa aqui. Vou levar essa... Ai, meu Deus. Vou levar essa bolsa. Leva com a bolsa cada um, eu acho que... Não! Não! Ah, seu de lá. Não! Mano! Mata os guarda, mata os guarda. Vamo lá. Tem muito tempo, velho. Agora a gente lida. Agora a gente lida com a situação. Tô correndo, mano. Nem a... Joguei tudo. Agora a gente lida com a situação. Caiu tudo. Eu acho que eu matei uma pessoa. Eu tô entrando. Eu tô entrando. Calma, eu vou destruir as powerboxes. Tá pedindo ali, ó. Ah lá, ó. Eu destruí. Agora... E agora? É só ficar parado na frente. Ah, tem um rato. Tem rato aqui, ó. Eu te bato se eu der tiro em você. Calma aí, amigo! Para, não! Fiz só pra ver se ele morri, não. Não! Você matou um rato! Ah, não! Oi, seu guarda, oi! Olha lá! Ah, tá trancada. Tá trancada. Para, louco! Ah, é. Você tem... Não! Para de atirar! Você tem aí um drill. Nossa, que bala! É, o drill abre isso aí, ó. Cheio de gente aqui! Puta que pariu! Ali, um homem ali, ó. Um homem! Um homem aqui! Meu Deus do céu! Nossa, tem muita gente mesmo! Nossa, eu vou morrer! Só dar oi para eles! Não! Só entra! Entra e assalta! Assalta, assalta, assalta! Como assim assalta? Vai! Tem um assalto, tem um assalto, tem um assalto! Corta, corta! Quem não me avisou? Por que não me avisaram? Corta aí a power box! Como que corta? Ah, coloquei! Não! Tinha uma faca! 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 Mas tava bom! Tava bom! Tava bom! Tava bom! Aqui, ó! Isso aqui deu! Eu sei lá! Tô correndo pra cima! Graças a alguém que... Ah, trancaram a porta! Alguém que... Quem que foi? Quem foi que tirou, mano? O que que foi? Ah! Olha aqui, olha aqui, ó! Colar de ouro no chão aqui, ó! Cadê a bolsa? Meu Deus! É muito difícil, cara! É muito difícil porque a gente fez merda! É só a gente roubar o que tá aqui, caramba! Não é! Não é! Não é! Não falta tanto de ouro que tem aqui! Peguei! Peguei o ouro! Peguei o ouro! Vamos jogar numa bolsa! Eu tô indo! Eu tô abrindo! Eu vou deixar o ouro aqui! Gente, cuidado que vocês pararam lá! Vai vir polícia, tá? Ah! Tá! Tá pegando fogo ou impressão minha? Que? Ah! A gente pegou 380 de grana já! Tá bom! É! Tá legal! Como? Porque eu peguei... Eu peguei... É... Colar! E levei pro... Mas aqui, ó! Bota na bolsa! Bota na bolsa! Dá pra pagar o aluguel do 61 aí em São Paulo? Bota aqui, ó! Bota aqui na bolsa! Cê pá! Onde? Aqui na bolsa! Aqui, ó! Tá fazendo investiço! Ah! Tem que ficar... Tem que ficar balançando! E aí... E aí eu consigo desbrancar, ó! Calma aí, né, querido! Tá destrancando! Tá vendo? Aí! Agora precisa... Morri! Do drill, não é? Eu não sei... Ué! Gente, a porta fechou! Eu tô do lado de fora! Abre a porta! Gente, eu tô morto! Eu peguei um relógio! Alguém me ajuda! Eu peguei um relógio! O relógio vai dar certo aqui! Alguém me ajuda, por favor! Onde cê tá? Eu tô aqui no cantinho da loja! Aí, ó! O relógio valia mil! No cantinho da loja! Ah, ele ali! Cadê o cê? Socorro! É o Lael! É o Lael! Me ajuda, amigo! Oi! 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 Opa! Beleza! Beleza! Ô, tem que abrir o cofre aqui! Como que pega o cofre? Eu não sei, ó! Assim, ó! Eita porra! Ai, é meu olho! Ai! Para, para! É só parar! Ai! Ai! Caralho! Mas tem um aqui ainda! Tão uma barulheira, viu? Que monte de tiro! Ai, gente! É só tirar a arma da mão e pegar as coisas! Ai! Ó! Caralho! E ainda que é isso mesmo? Caraca! O cara é um gênio mesmo! Pera! Pera, velho! Pera aí! Não me falaram nem que eu ia estar aqui jogar isso aqui, né? Eu estou jogando na bolsa aqui, ó! Onde que é? Como que usa? É que nem o robo! Eu não sei! É que nem o cofre agora! Eu estou falando para destruir powerhouse boxe! Eu não sei! Mas isso aí já estava... Isso! Não sei! Eita! Um barulhão! Que isso? Que barulho é esse? Ah! É aí fora! Não é isso aí? É fora? Não sei! Esse aqui? Não! Esse aqui é o... Não! Não! Esse aqui é o... Orelhão! Tem que levar o negócio lá para dentro do caminhão para valer? O assalto? O assalto! É! Não fala que é assalto! Ai! Que susto! Não fala que é assalto! Não fala que é assalto senão a polícia ouve! É, mano! Tá louco! Tá louco, mano! Deixa abaixo! Deixa abaixo! Deixa abaixo! O que é isso aqui? Esquece! Esquece! Tem um banheiro dentro desse banco! Ó o cara de escudo chegando! Matei! Nossa! Gostou! Fala abaixo, mano! Fala abaixo! Fala abaixo! Fala abaixo! Fala abaixo! Baixo! 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 Tem como dar tapa na cara dele? Não é esse, cara! Calma aí! Olha o respeito! Como policial da justiça! Pera que dá pra... Dá pra subir aqui a escada! Tem mais coisa lá em cima! Não! O policial não é da justiça! Para! O policial justo! Ali em cima, gente! Eu tô aqui em cima! Eu tô aqui em cima! Olha lá! O Phelps tá lá em cima! É aqui! Eu tô roubando a loja com o cara! Aí, ó! Boa! Aí, ó! Aê! Aqui em cima! Aí, ó! Fazer mais um power box! Tem uma escada! Tem uma escada! Vem aqui! Oi! Tem uma escada? Aqui, ó! O que é isso? Olha aqui minha bolsa! Tá cheia de coisa! Então, o Meryl tá roubando muito! Cara, fala uma... Gira, gira, gira! Fala uma palavra engraçada! Ixi! Olha o cara aqui! Ah! Que isso? Que barulhese! É o Flash! Nossa Senhora! Eu fechei. Estou destravando muito. Estou destravando, estou destravando. Não, saiu. Ei, socorro. Toca essa bota na cara dele. Meu Deus, quer tiro? Não para de tirar. Aí, olha. Para, está me empurrando essa pó de escudo, caralho. O escudo está me bugando, não consigo. Meu Deus, puta gente. Pegou fogo. Abriu, abriu. Estou pegando fogo, caralho. Tem mais duas portas aqui. Caralho, nossa. Que difícil ser assaltante. Ai, é você. Eu estou tirando você, mano. Não é aí, gente. É lá embaixo. Meu Deus do céu. Calma, calma. Ah, eu vou levar minha sacola. Não estou nem ligando. É aqui, olha. Tem as câmeras. Aqui tem essas câmeras. Eu não sou pago para isso. Que merda. Como que eu saio daqui? Olha o VX. Eu não sou pago. Eu, eu, eu. Sou eu. Como que eu saio? Como que eu saio? Não tem como... Aqui o X. Eu vou levar minha sacola. Nem era do lugar, era do jogo mesmo. Estou levando minha sacola suave. Espera aí, gente. Não, calma, calma. Você liga no nosso dinheiro subindo. É o primeiro crime desorganizado. Ih, caralho. Olha o gerante. Tem o gerante aqui. Olha o gerante. Olha o gerante. Olha o gerante. Ah, tem um cartão de crédito. Nossa, tem muito dinheiro aqui. Vem aqui em cima, gente. Olha o dinheiro aqui. Tá porra, moleque. É isso. E olha, tem o gerante aqui. É ele. Ah, pera. Amarrei ele. Amarrei. Amarrei o gerante. Amarrei ele, esse idiota. Gente. Não. Eu abri o cofre. Me ajuda. Ai. Cadê o save aqui? Cadê a sacola? Eu vou morrer. Nossa. Pior que ele abriu mesmo. Não tá brincando, não. A gente tá aqui no cofre. Nossa, tem guarda dentro do croff. Cadê? Não, então. Cofre. Não, a gente precisa da mala. Cadê a mala? A mala tá aqui. Eu trouxe uma bolsa aqui no cofre. Aqui, ó. Pega aqui, ó. Pega. O croffre é melhor. O gerante. O gerante. Eu quero jogar mala. Que isso? Vou pegar outra mala que tá ali. Só colocar aqui dentro, gente. Nossa. É notinha por notinha. É tudo nóis. É tudo nóis. É tudo nóis. Se foda. Ih, carai. Calma aí. Nossa. O que é que você fez? Desculpa, mano. Ai, carai. Fez um pain na sua cara. Eu achei que você era o meia a um. Nossa, mano. Não me fala essas coisas. Cadê a nossa mala? Cadê? Eu tô com a mala aqui, ó. Mas quantas malas tem? Ué, eu tô procurando 6. Eu tô procurando 6. No croffre. No croffre, caramba. Mano, eu não achei o cofre até agora. Meu Deus, como que você não achou o cofre? Puta merda, não é possível. Achei, achei, achei. Os caras desrespeitam mesmo. Aí, ó. O cara não tem amor pela profissão, mano. Porra. Caralho, velho. Não. O que você fez isso? Nossa. Oh, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não dá, mano. Não dá, não dá, não dá. O cara bateu uma mala na outra. Mano, nossa, velho. Ô, vamos recomeçar isso aqui. Por favor. Vamos recomeçar. Não, não, mano. Não, vamos fugir. A gente tá com 12 mil no carro. Depois que... Não, depois disso aqui que ele fez. Não, nunca... Ai, minha cara, mano. Vamos levar uma barra de ouro cada um. Vamos levar uma barra de ouro cada um. Cara, eu juro. Mano, é infinito. Para de pôr. Eu vou levar uma barra de ouro embora. Eu vou levar uma barra de ouro embora. Eu vou levar uma barra de ouro também. Eu vou levar uma barra de ouro também. Vai iniciar. Não, não, que mala. Depois que você fez ali, eu não quero mais mala, mano. Que cê foda. Não, não é possível, mano. Ó, cheguei. Ó, barra de ouro, 5 mil. Ó, tem mais aqui, ó. Tô voltando. 5 mil cada barra de ouro. Mais 5 mil. Que que é esse? Tô esperando você... Que isso? Que isso? Ah, é pra ficar preso. Porra é essa? Quem é esse? Quem é você, mano? Tá cheio de dinheiro mesmo voado pra todo lado aqui, mano. Cadê? Deixa o Vx pra trás, por favor. Vx? Oi. Nem é nada pessoal, não. Cê vai vir ou não vai? Eu te dou dois segundos. Um, dois. Vou, 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 vou. Não, não. Vou pegar o rato. Vamos levar o rato? Aqui, gente. A mala. Ah, precisa dos quatro. Precisa dos quatro. Vem aqui, vem aqui, gente. Segura. Ai. Bora, bora, bora. Aeee. Easy, easy, easy. Nossa, muito fácil, mano. Fácil, hein. Jogo fácil, mano. Ó, vamos de novo. Eu acho que nem foi visto. Eu acho que não. Vamos, vamos stealth? Vamos tentar de novo? Mas não foi stealth agora? Foi. Mas agora a gente vai no museu de arte. Pegasus. Qual é o número do Pegasus no jogo do bicho? Verdade, né? Não é 72? Não. Deixa eu ver aqui. Ou não também, né? Ready, que é bom, o pessoal não quer dar, não. Pegasus 31. 31, 31, pô. Pegasus 31. Vamos, vamos, vamos mesmo. Então, não? Não? Não quer? Tá bom. É isso aí, né? Não quer não? Meon? 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 Ah, o jogo não tem voice dentro? Tem. Tem. Vocês querem? Pra testar? Tem. Não sei como fazê-lo. Não sei como fazê-lo. É, no options tem como dar toggle. Deixa eu ver. Inventa não, na moral, por favor, mano. Já tá tão bom. Já tá tão bom. Falando pelo Discord, imagina pelo... Não, ó. Não, não, ó. Pelo jogo é V. Deixa eu ver. Oi, oi, oi. Tá pegando? Oi. Bem-vindo. Tá pegando? Alô? Alô? Tá me ouvindo? Alô? Tô escutando, tô escutando. Tá pegando. Meon? Meon? Meon, fala. Meon, multa no Discord. Nossa, não tô escutando o Meon. Não tô escutando o Meon. Tá sim. Tá me ouvindo? Tá sim, ó. Ó, ele tá falando, ó. Quer ver? Tá me ouvindo eu? Você tem que falar no push to talk, Meon. Aperta V, aperta V. Eu deixei o V e o tempo todo. Tô escutando, tô escutando. V, V. Eu não escuto ele. Alô? 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 Eu não escuto ele. Aperta V. Segura V. Olha lá. Tá falando, vai, fala. Ele tá falando, mas não tá pegando o microfone certo. Acho que tá pegando outro microfone. Bota o teu microfone como default. Para e dar tapa nele. Aqui, ó. É o pedalo, ó. Ó, pior que dá pra bater, ó. Dá pra bater na mão. É verdade, tem colisão. Viada lá. Ó. Ops. Ó, ó. Ofendi o cara. Calma. Calma aí, amigo. Calma, dar mãozinha. Um por todos e todos por... Cadê o... O VX tá já atirando nos amigos E em silêncio Ah, não vamos atirar, vamos stealth Quem que atirou? Não atira Mas é arma silenciosa, bobo Ah tá, então dá pra ficar atirando Aqui ó Alô, tá me ouvindo? Graças a Deus E o VX, alô VX Não, pera, o meia 1 não tá falando Eu não escuto ele Não mesmo Eu não escuto ele É porque Ele tava falando no Discord Não, mas o microfone dele não tá no jogo Então Eu achei que tava ouvindo que ele falou no Discord Ah E agora, tá me ouvindo? Agora, também não Agora, ué, pera Pior que eu respondo ele, é porque eu tô ouvindo No Discord Não, mas o VX eu escuto Ah, eu, tá escutando eu Ah não, é verdade, tá saindo aqui no jogo mesmo Tá certo, desculpa O meia 1 que eu não escuto no jogo Ah, senão a gente volta, vamos voltar Vamos voltar pro Discord então, se tá dando errado Mas calma Deixa eu ver se fica em silencio, ó, fica longe o áudio Fica, 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 fica Alô, alô Aê, pegou Aê, tá bom? Tá bom, tá bom Que coisa absurda uma coisa desse Tá funcionando eu, não tô? Tá funcionando, tá funcionando Foi? Ah, nice Deixa no post do talk mesmo ou vai infinito? Não, eu coloquei voice, tudo, tudo Infinito, infinito Eu togolei, togolei Togolei, togolei Vai ó, eu fiz a mala, eu fiz a mala aqui ó Fiz a mala, gente Tem silencio, não usa, não usa essa power drill aí não Deve fazer barulho Ai, calma Shhh Vamo junto Fala baixo Grita baixo Vou pegar no vidro aqui Peraí, grita baixo Eu vou andar no vidro Ah, ó, tem arte Alô Tá me ouvindo, meia 1? Alô Tá um monte ouvindo, amigo Meia 1, eu tava... Cadê você? Fala, meia 1 Tá me ouvindo, Felps? Eu to escutando, to escutando Cadê o meia 1 falando? O meia 1 não fala mais nada Eu não consigo falar Ele não togolou Você tá falando sim Como não? Aperta, vê só Mas, você tá falando? Eu to falando já? Tá, sei lá Tá golando Mano, é muito conforto É só ver na esquerda e embaixo Ih, caralho Ai, tá vindo, tá me vendo Na esquerda e embaixo tem um microfoninho Eu parei de ouvir Você tá me ouvindo, tá me ouvindo? Tô escutando, tô escutando Tô ouvindo Tá bom, ó Cuidado, tá ouvindo Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Ó, cuidado que faz... Faz, faz um pain Pain Ai, ó Ai, ó Sai, 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 sai Tá aqui dentro, tá aqui dentro Sai Ó, tem um... Que isso? Faz barulho não, faz barulho não Fala baixo Calma aí, calma aí Dá a volta, dá a volta aqui, ó Aqui, ó Aqui que a gente entra Ali a porta Vamos entrar por essas portas Ah, fala baixo, pô Essa iluminada Essa iluminada É o quê? É a mala Que porra A mala girando A mala, a mala, a mala Dá uma... A mala, a mala Dá uma... Dá uma... Dá uma chefe de fenda aí A mala, a mala A mala, a mala Fala baixo Fala baixo Como que abre a porta? Vocês que aprenderam Tem que ficar olhando Para, sai da frente, porra Tava tirando Não usa esse aí Faz barulho Esse aí Faz barulho Caralho Ele vai sair aí Ele vai sair aí, porra Faz barulho pra porra Não, não, não Ele vai sair Ah, não É isso Ah, disparou o alarme Mas só de abrir Eu abri a porta, molecada Nossa, a porta tava lá armada, mano Mas e aí, como que abre a porta agora que eu abri ela? Só se esconder no bueiro agora Ah, não, não, não Pronto Ah, eu abri a tua porta Não abre Não abre Vamos ver isso aqui Fica enganado Ó, tem um negócio marcado ali, não tem não Ah, chegou a galera Chegou a galera Chegou a galera Ah, não, agora vamos Restarta, restarta, restarta Restarta, restarta Restarta, restarta Restarta, restarta Oh, vocês são muito burro Vocês são... Burro, não Para, mano Vai falar que sou burro, porra Alô Alô, alô, tem que apertar verde de novo Vocês são muito burro Tem que togolar Tem que togolar Tem que togolar Mas, ó, então Assim A estratégia, eu acho É desabilitar o alarme primeiro Mas eu não sei onde que é o alarme Então, ó Entra a volta em tudo Vamos entrar primeiro, normal Como se fosse cliente Mas então Mas tem que... Mas não dá Tá fechado, amigo Olha a hora Olha a hora, olha a hora, né? Se eu entrar aqui, por exemplo Eu sou cliente Eu sou cliente Eu sou cliente Deve ter uma... É, vai, vamos ver Vamos dar a volta Vamos dar a volta por aqui Vem, 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 vem Se não fica longe, não ouve Eu sou cliente, porra Deve ter uma... Deve ter uma powerbox em algum lugar Aqui, ó, aqui, ó Pra subir, ó Aqui, ó Nossa, aqui é bonito, viu? É aqui, aqui Ah, ó Calma Aqui, ó Não? Como que abre isso aqui? Tem que abrir isso aqui Aqui, burro Aqui, eu tô aqui em cima Ah, dá pra pular aí Dá pra pular, dá pra pular Eu tô aqui em cima Dá pra pular, dá pra pular A área restrita apareceu aqui, ó Mas como que a gente vai entrar aqui sem quebrar a janela? Onde que dá pra pular, Zé? Por aqui, pela esquerda aqui Não, aqui, ó Aqui, ó Ah É, deixa apertado Deixa apertado que ele dá uma subidinha Pula aqui Deixa apertado Pula aqui Pula aqui, aí pula aqui Pula aqui Mas aqui não tem como entrar não Calma, né? Eu acho que a janela não tem alarme Se quebrar ela com jeitinho Eu não consigo subir Deixa apertado Deixa apertado O W Ai, eu consegui Pode tentar quebrar? Pode tentar quebrar? Tenta, vai, tenta Qualquer coisa não é exata de novo Por que que dá um tiro, caralho? Ué Eu vou quebrar que jeito? Não, não, calma, calma Não, nessa arma aqui tá silenciada, amigo Tá silenciada Vai, vai, vai Vai quebrar Mais um, mais um, mais um É É Não, reseta, reseta, reseta Reseta, reseta Reseta, reseta Reseta, reseta Reseta O crime desorganizado Toggleia, 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 Toggleia Toggleia, Toggleia Um dos maiores crimes desorganizados Não Calma, calma Não valeu, não valeu Pera aí, tem que pegar as armas aqui E se a gente... Não, não, não Ó, peguei um de cada Se foda, vamo Vamo, mas ó E o alarme, molecada Então Será que é a porta da frente? Vamo tentar Picar a porta da frente Calma Não faz sentido Não faz sentido Se o vidro trogou o alarme Imagina a porta Por que que tem uma máscara aqui? Cês vão tentar abrir aí mesmo? Cês são uma onca Eu também discordo Eu também discordo Eu também discordo Beleza? Aí, abriu É foda Não tem alarme Toma Mas qual é a lógica disso? Ih, caralho Fecha, fecha Fecha Qual que é a lógica disso? Eu não sei Eu não sou dono do museu Porra Chala ele Para, para Lá ele Lá ele Lá ele Não, não, não Cê é louco Não mata os cara não Caralho Ah, câmera Tem câmera Tem câmera Tem câmera Destrui a câmera Destrui a câmera Destrui a câmera Destrui a câmera Não faz isso seus malucos Cês tão deixando traços Eu não peguei Eu não peguei a arma Eu não peguei a arma Ai, não Ai Ai Ele voltou para resetar já Ai Puta mano A câmera pegou A gente tem que fazer um serviço bem feito Um serviço limpo É mano A gente está sendo contratado aqui para um serviço bom Mano O próprio dono O próprio dono do museu contratou a gente para assaltar ele Para saber se o museu é seguro É, para ver se é seguro Ah, meu Deus do céu É, para ver se é seguro Ó, é o seguinte Então, é aí que começa Mas aí Por que O guarda viu um corpo Ou o guarda viu a gente? Hein? O guarda viu o corpo ou o guarda viu a gente? Você não fala A gente não respondeu o pager A gente não respondeu o pager É, a gente não respondeu o celular Como assim? Mano, ficou muito complexo do nada Ficou muito complexo do nada É, igual ao pay day Quando o cara morre Ele dropa um celularzinho A gente tem que responder o celular Comigo que eu ganhei payday Ai, ai... Ai, ai... Ai não peguei a arma de novo, espera Fica alto demais do nada mano Tô tentando abaixar tudo aqui Música, nem tem música Deixa eu baixar por aqui Vou baixar tudo aqui assim Tá, eu baixei no Windows O jogo é de graça, sim Pode destruir a câmera? Pode destruir a câmera? Vou destruir Ih, caralho Se matou, guarda Se matou, guarda Não dá pra destruir a câmera Ou dá Como é que... Ah Não Reseta Não sei Não, não Ai meu Deus Como que é o pager? Como que responde o pager, mano? O policial vai ver, mas tenta aí Como que responde? Como que responde o bagulho? Eu não sei, eu tô com o negócio na mão, mas não dá Cara, como responde o pager no celularzinho que dropa Então, mas como que responde o... Quem pegou? Alguém pegou Você interage com o celularzinho Interage Ah, ele pegou Ele pegou Tem que falar hello, hello Tem que falar hello, guardes Pronto, vamos Os caras indo sem... Sem máscara Pegar a arma Pegar a arma Pegar a arma Mas, é... Tem que... Tem que falar... Tem que falar mesmo no pager? Parece Para, mano Para, João Como que abre mais rápido? Só que não é possível que é assim Peraí, peraí O cara vai ver O cara vai ver ali, ó Não, acho que não Não sei, mano Eu acho que a primeira cama... Ai, caralho Que foi? Pega, pega, peraí Não, seus malucos Pega, pega, pega Vou responder, vou responder Como que responde, meu Deus? Hello, hello Hello, hello Hello, hello Fala, fala Fala aí Calma, a gente tem que entender isso aqui Peraí que eu vou ver aqui Mano, não tem nenhum botão Será que a gente tem que jogar longe? Quebrar o celular? Atirar no celular? Será? Pera, atira no celular Joga no chão Joga no chão Para, não é assim? Eu tô tentando ver se é... Pega a cara? Joga no chão Eu tô tentando quebrar Eu tô tentando quebrar o celular Joga no chão Joga no chão É, não, não pega Cadê o João? Acho que o João caiu O João caiu? Caiu Você caiu, você caiu? Ele caiu mesmo Ele caiu mesmo Eu caí sozinho? É Ah, não Dá join, dá join Eu tô tentando Ah, volta pro... Dá leave game Já tô Peraí, não Já tô no lobby Peraí, vou reiniciar o jogo Aí, they leave They leave A gente vai conseguir, mano A gente vai conseguir Eu confio Eu confio na gente Calma Pelo menos só eu mesmo Pelo menos só eu mesmo, né? Eu tenho que adicionar o João Cessão privada Cessão privada Ah, eu vou tirar Vai, pode entrar Pronto Ó, tem outro Tem coisas Bom, eu quero fazer o primeiro de novo Só que é stealth Pode ser Pode ser Mas agora que a gente tá avançado mais ou menos nesse aí Só pra ver se a gente consegue Acho que dá Eu não sei responder o telefone Eu não sei É, então O telefone que... Tem que aprender a responder o page, irmão Cadê o tutorial? Cliquei no tutorial Cliquei no tutorial Cliquei no tutorial Cliquei no tutorial, mano Cliquei no tutorial Não, não Que tutorial? Mano, mas vai falar essa parte Como que a gente vai fazer Pra responder? Tutoriais, vamos ver Loud, tutorial, stealth, tutorial Vou fazer Você tá fazendo o de stealth? Não, tem vários Aí, toma Tu já fez errado Ó, tô fazendo aqui o... Tô fazendo o stealth Use lockpick pra desabilitar Ah, mas eu só tenho Não, então É a primeira vez que você clica Ele vai direto no loud Aí vai aparecer a opção de stealth Mas quando você clica lá em cima Em tutoriais Tem os dois Tá, entendi Entendi Jiggle to pick lock Vamos ver Vamos ver Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou aprender Eu vou aprender Eu vou aprender Eu prometo Eu não sabe Eu prometo, eu prometo Eu vou aprender Eu vou aprender Eu não consigo pegar mais nada Porque meu clique não tá funcionando Que foi, para de rir Que que foi Para de rir Olha lá, mano Nojento mesmo Eu tô triste, velho O cara tá rindo, mano Olha O cara rindo a desgraça dos outros, mano É, olha lá, mano Clique do cara não tá funcionando Não tá funcionando Olha lá, vai me ensinar agora Entendi Nossa senhora Lagotu como? Nossa senhora Lagotu como? Como? Fala agora, então Tem que bater o ponto dele Num lugarzinho de bater ponto Tem que encostar o celular dele Num lugar Noooooooossa Nossa, que difícil, velho Não, é suave, é suave Suave é onde? É suave, é suave Não, 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 mano Na moral O meu tutorial não funciona É suave, é suave É suave, já aprendi É que você tem que fazer isso aqui, ó Caralho, meu FPS cai Que isso, velho É quando perde, né? Nossa, eu perdi A punição É destruir meu FPS Como que é isso? Você tem que chegar Você tem que chegar no 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 guardinha Tem que chegar no guardinha E Eu tô pronto agora E mandar isso aqui pra ele, ó Aqui, ó Aqui no Discord Manda isso aqui pra ele Grupo Você chega a isso aqui, ó Vai, pós ou mexer É, aí ele Bora, bora Ele vai deixar mexer no celular É boa Eu vou tentar adicionar o... Que bom, mano É muito bom que no ESC Ali no settings Tem como você controlar A... O áudio Da música Qual é o volume da música E não tem É, amigo É pra quando ter Eles já deixaram... Eles já deixaram feito Pra quando ter, beleza? Quando tiver Agora tá explicado Mano, o meu tutorial sumiu Não tem mais opção De eu fazer o tutorial Já aprendeu tudo Também Meu bugou Eu não consigo Você... Não tem mais nada pra ensinar pra vocês Já aprendeu tudo, amigo Eu dei... Eu dei join no VX Dá join no VX Também Vou dar join no Phelps Dá join, dá join Pode adicionar o VX De uma vez por todas Ah, dá pra apertar F, ó Olha lá Oi 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 Tá ready aí, porra Tá ready, oi Oi Porra 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 também não Pai, porra Ó Sem Ó, organizado, hein Organizado Tá, vambora Alô Tá, porra Oba Organizado, organizado Organizado Vamos organizar Togleia, togleia Tinha esquecido de toglear Togleia, togleia Togleado, togleado Togleado, togleado Então vai, então vai Ó Já aprenderam tudo, né Já, já, já Vamos aqui por trás Aqui por trás Aqui por trás Aqui por trás Calma, calma Ah, tem guarda, tem guarda Para, volta, volta Cuidado Antes de matar um guarda A gente tem que descobrir Onde que é o pontinho Verde Pontinho verde Como, como que sabe Isso, tem que ir pesquisando Eu não sabo Eu não sabo Então, então É um lugarzinho Na parede Ai, tem um monte Nossa senhora Ali é muito Ali é muito Tá, a gente tem que ir Por trás mesmo É ir por trás Calma, calma Calma Vem cá Ah, vive Ali, ó Atrás do guarda Tem que encostar O celular dele ali Mas como que a gente abre Essa porta Ai, calma Cuidado Ai, meu Deus Não, não, não Matou ele Ai, vai ter Pouco tempo Não era para matar Pega o celular dele Encoste em algum lugar Pelo amor de Deus Já era, já era Não dá tempo de abrir aqui não Não dá tempo Dá tempo Quanto tempo tem? Dois Um Não Era aqui, ó Isso aqui? É esse treco aqui? Tem que encostar o celular aí Ah, então vamos começar de novo Ah, enquanto ele está de costas Togleia 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 Ó, enquanto ele está de costas Dá tempo de abrir a porta Porque ele fica muito tempo De costas Então vai Então vai E aí Arrebenta ele E traz o cartãozinho Arrebenta Arrebenta ele Ó, espera ele ficar de costas aí Ele está vindo Não está vindo Ih, já está abrindo Já está abrindo Vai, abre Abre logo Abre Abriu Abre, abre Pronto Pega, pega Não Peguei O que é que foi? O que é que foi? Ué Ué, cara Pelo amor de Deus O que aconteceu, mano? A câmera A câmera Ah, mano Porra, velho Eu não sabia que tinha câmera Eu não sabia Eu fui responsável Eu fui responsável Para fazer tudo Ó, espera Eu consegui Eu consegui fazer Eu consegui fazer O celular O celola Parar O celolala Celolala Ele abrindo Ele abrindo Ele abrindo Eu não peguei a arma Ai, caralho Ai, caralho Por que ele está Ih, caralho Por favor Seu certo? Entra a câmera Não esquece Me ajuda Cadê o lugar do celular? Ai, o outro aí O outro É que eles escutam Para, para Fica abaixadinho Fica abaixadinho Me dá! Me dá! Cadê ele me dá? Não vai, não vai! Não foi, gente, será que é outro? Será que é outro? Vem a pau. Será que tem como? Será que bateu ponto em outro lugar? Bota o armário lá pra não deixar esse cara aqui. Bota o armário lá pra não deixar esse cara aqui. Ô, gente, vamos levar a sério aí. Ô, 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 por favor, pelo amor de Deus, gente. Véi... O que aconteceu dessa vez, mano? O VX não conseguiu tocar o celular do cara. Mas não dá, eu acho que tem cooldown. Será que não tem cooldown? Ele não fez tutorial, mano. Eu... Como que... Tinha que apertar o quê? Não, é só encostar, é só encostar, é só encostar. Eu gostei, eu estreguei. Eu também, eu também, eu também, eu também, eu também, eu também. Eu estreguei o bagulho nosso. Pega, pega, pega. Não sei, às vezes precisa... Aí. É só encostar. Mas olha, ele vai escutar, vem aqui. Mano, é só encostar. Não, traz ele pra cá. Traz ele aqui. Não, bota pra... Deixa ele aqui, deixa ele aqui. Ele tá verde, gente. Ele é verde, ele é verde. Calma. Ai, cara, eu tô pra fora, porra. Não fechou aqui não. Calma, Cláudio. Calma. Para, 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 VX, porra. Tá quebrando tudo. Que isso? Tá quebrando tudo. Ó, vem aqui, ó. Aqui, gente, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, gente, ó. Calma, calma. Tô indo, tô indo, tô indo. Tô seguindo, tá seguindo. Tem alguém aqui, tem alguém aqui. Pera, aqui dá pra... Ó, mata. Dá pra aqui, ó. Não, 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 não. Dá pra amarrar, dá pra amarrar. Ele não tem telefone, ele não tem telefone. É, dá pra amarrar ele, mas dá pra amarrar ele. Ah, esse é o cara das câmeras. Agora a gente não precisa mais derrotar câmeras. Derrotar. Derrotaram as câmeras. Eu peguei ele. Não, aqui, ele tá meio... Não, ou é aqui, será? Eu peguei ele. O cara das câmeras, será que é esse aqui? Tem que achar o keycard, tem que achar o keycard. O keycard tá no gerente. Tá no gerente. Ó, tem um lanche aqui, ó. Gente, para, para pra comida. Calma, calma. Uh, beleza. Ó, banheiro, banheiro, banheiro. Cadê lanche? Aqui, ó, tá. Tem ninguém, tem ninguém cagando, não. Tá. Tem ninguém aqui, não. Calma. Mas dá pra ver a câmera aqui? Então, eu não sei se esse cara é o das câmeras. Eu acho que o cara das câmeras tá aqui, ó. Isso é o quê? Ah, a gente precisa do keycard. A gente precisa subir, é lá em cima. É lá em cima que o gerente fica. Lá em cima, lá em cima, é. Mas como que a gente... Bom... Aí dá pra subir. Ah, vocês conhecem um... Vocês estão com o treco? Ah, é verdade. Vou lá pegar o trequinho. Cadê o trequinho? Ah, eu peguei uma obra de arte. Eu vou levar ela. Tá, tá. É, tem aqui o... Aqui. Peguei o trequinho. Tem chave? Vai escutar. Vai escutar. Eu acho que vai escutar. É só questão de visão mesmo, gerente. Tá bom. Tá bem... Uma obra de arte, vamos ver quanto ela vale. Nada? Não vale nada! Que obra de arte ruim! Ela não vale nada! Saco, eu confundi! Eu confundi! Deixa eu levar esse aqui, vai. Tá indo bem? Não valia nada, gente. Não valia nada. Destranca essa aqui, destranca essa aqui. Estão... O que foi? Ó, a power box tá aqui. Eu vou desabilitar o alarme. Não, não consigo. Ué! Não tem nada pra fazer aqui. Ai, meu Deus do céu! Calma, vou matar ele. Vou ter que matar ele. Matou! Tem um aqui, tem um aqui dentro. Tem um aqui dentro. Tem um aqui dentro. Matei! Boa! Eu pego! Eu pego, eu pego, eu pego. Tá aqui, ó. Eu já fui certificado. Já me certifiquei. Calma, calma. Ó, office. Deve ser aqui no office ou no security. The security deve ser as câmeras, ó. Não, esse cartão é lá embaixo, cara. E o utility room click card aqui, pô! É só a gente ir lá embaixo, então. É lá embaixo, lá embaixo. Bora, 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 bora. Vamos lá primeiro, vamos lá primeiro. Vem, 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 vem. Ó, os quadros não valem nada. Eles são muito ruins. Não fala isso, é arte, amigo. Não, mas eles não tem valor monetário, só sentimental. Tá. Aí! Aí, ó. Boa! Ah, aqui, ó. Eu desliguei alguma coisa. Find the vault. O alarme, é. Eu já desliguei. Agora pode meter o louco. Pode? Aí. Será? Calma. Não, não, não. Tô pegando o disco. Chip. Eu acho... Deve ser no office. Eu acho que os negocinho verde são restritos a um... É um por vez. Um celularzinho por vez. Faz sentido. Ó, lá em cima tem um gerente. Ele tem um monte de coisa. Calma. Vai ver isso, faz mais rápido. Mais... Mais forte. Resultou, desculpa. Não, não. Ele tá aí, ele tá aí. Ai! Amarra, é só amarrar ele. É um pra baixo. Amarrei, amarrei. Amarrei ele, amarrei ele. Aqui, ó. Boa, boa, boa. Eu fico aqui... Mas aí não, né? Aí é difícil. É... Não, é só descer lá. Ai, não trouxe. Lá tem um monte de inimigo. Lá dentro, não. A gente já foi no vault. Não, mas... Peraí, peraí. Vamos desabilitar o security primeiro. Vem cá. Vamos abrir aqui, ó. O alarme já não tem. Não. Já não tem alarme. Mas vai ter câmera. As câmeras podem avisar a polícia. Mas a câmera a gente... Será? Será? Eu acho que sim. Vou abrir. Tô pegando dinheiro aqui, mano. A gente não desabilitou tudo já? Eu acho que não tudo, porque tem o security... Pega a caneta também. Leva a caneta. A caneta é bom. Boa, boa. Tem algum lugar verde se a gente matar um? A gente tem que saber onde tem os lugares verdes. Leva... Leva ataque esse aqui também. Ai. É, mas a gente não desabilitou a segurança toda agora? Ah, não, véi. Vai estourar o dinheiro. Vai exploder. O dinheiro vai exploder. Nossa, vai... Tá explodendo. Aí. Foda-se. Ai, a caneta. Não, a caneta ficou fora. A caneta ficou fora, peraí. A caneta é importante. O cara das câmeras tá aqui, ó. Tá aqui ele. A caneta ficou fora. Abre aqui pra mim. Eu levo na mão, eu levo na mão, eu levo na mão. Ih, mas tem que abrir ali, ó. Peraí. Leva a caneta. Oi. Oi. Aqui, ó. Dá pra dar tchau com o negócio da mão. Olha aqui. O cara das câmeras tá aqui atrás, ó. Tem um policial do nosso lado aqui. Ah, mas aí... Mas aí não vai ter... Ele não vai ter também um celularzinho, será? Olha ele ali, ó. Eu acho que ele tem. Putz. Será que não dá pra amarrar ele, tipo, chegar de mansinho assim? Não, não. Melhor nem tentar. Mas a gente precisa achar um negócio verde, mano. Um negócio verde. Tem lá embaixo, eu acho. Deve ter mais um. Fecha aí, fecha aí. Vamos procurar um antes de... Antes de arriscar isso. É, vamos. Vamos aqui. Calma aí, eu vou levar esse dinheiro. Mas a gente não desabilitou o... Eu vou levar o dinheiro. Um alarme sim, mas eu acho que as câmeras são uma polícia. Mas eu não tenho certeza não. Nove mil, nove mil, nove mil. Mas a gente não desabilitou as câmeras. Nove mil, nove mil, nove mil, nove mil. Então, acho que não. Ah, esse aqui é o Valt, ó. Então, mas tem câmera, tem câmera, tem câmera. Vem que falaram que tava fácil. Não tem câmera, não tem câmera. Vem cá, traz a bolsa, traz as bolsas. Traz as bolsas. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Que susto. Não sei. Cadê? Cadê o coisinho? Deixei lá em cima. Vou lá buscar. Tua bolsa, tua bolsa. Aqui. Pera, 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 pera. Peraí, tô fazendo, tô fazendo, tô fazendo já. Peraí que eu te ajudo. Eu tô fazendo. Não, vai lá! Parou, porra! Caralho! Peraí que o pare de duas pessoas faz mais rápido. Nossa senhora, mano. Não é possível. Calma, calma, calma. Aí, vamo. Bora, é tudo nosso, tudo nosso, porra. Eu não te valei. Tudo nosso, tudo nosso. Aí, tudo! Nossa senhora. Nunca mais fez esse som. Meu Deus. Pega tudo, pega tudo, pega tudo. Tom! Plen! Que susto! O cara pegou o dinheiro da minha mão, esse cara aqui. Esse cara aqui, cê viu, né? É, tá foda, pô. Vai precisar de outra mala. Pega lá outra mala. A mala tá aqui, rapaz. Já tem duas? Nossa! A gente tá feito, então, mano. Eles nem suspeitam! Eles nem suspeitam! Se pá que vai dar pra gente viajar essa semana, hein? Mano, vai dar pra ir pra Maceió, mano. Não, nossa, não fizeram nem ideia, né, mano? Isso que é foda. Nem ideia. Não, nada. Eles não fazeram nem ideia, né, gente? Eles não fazeram nada. Porra, tu faz meia hora que eu tô tentando botar essa desgraça. Não derruba as coisas não, amigo. Não derruba as coisas não, calma aí. Pegou tudo. Meia hora tentando botar essa desgraça aqui dentro da mala. Ok, ó. Esse aqui também. Caralho. Ah, então põe pra dentro. Nossa, não fala assim, mano. O cara inventa um sotaque do nada. Eu vou levar lá. Nossa, 37 mil. Cadê o VX? O VX não fala mais nada, mano. Cadê o VX? O VX? O VX? O VX não fala nada. Vai tremer. Vai exploderar a mala, mano. Cuidado. O VX? Fala alguma coisa. Mala horrível. Ele não tá falando nada. O VX não fala nada. Ele não tá falando. Ele não tá falando. O VX não fala mais nada. Ele tá quietinho. O VX não tá falando nada. É Togla, VX. Togla, VX. Togla. Olha lá. Tá toglulando, mas não tá pegando o microfone. É foda, véi. Olha lá. Não tá toglulando. Leva na mão, meu. Pelo amor de Deus. Ele tá bravo. Ele tá bravo. Ô, vamos logo, porque vai dar merda, mano. Vambora, vambora. Vambora, rapaziada. Caiu 70k, mano. Eu errei. 73 mil, mano. Eles nem fazem ideia. O VX não fala nada. O VX não fala nada. Fala alguma coisa. Vambora, vambora. Depois arruma. Vx? 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 Porque eu não falei a partida inteira. Não, acho que... Não. Assim que começou, você ficou em silêncio e a gente ficou em troco. É que eu não prestei atenção. Mas eu não ouvi nenhuma vez eu acho. É. Cara, não, nem a pau. Eu não sei, eu não sei. Eu não lembro. Sério que era esse tempo todo? Eu não sei, pode ser que seja. É. Tem que ver de novo, tem que ver de novo. A gente tem que conversar. A gente tem que conversar uma coisa muito séria. Fala. Meia-noite. Meia-noite quanto? Bom, eu já volto, pode começar enquanto isso. É, falaram que o microfone tava on no começo. Aí, ó. Quer ir no banco do Liberty Hawk? Pode ser. Vamos no museu, que a gente não foi. Agora que a gente sabe como é que é o celular. É porque o banco seria dificuldade 2. Museu é dificuldade 3. Então vamos no banco mesmo. Nossa. Nubank. Nubank, isso aí. Nubank, Nubank. Mas tem que... Cria conta num banco que existe, se liga. É, mano. Pix, nem existe Pix. É tudo... Tudo bitch. Tudo bitch, é, mano. Dinheiro tem que tá na mão. Eu guardo meu dinheiro todo na privada, mano. Nunca dou descarga. Eu guardo meu na aba anônima. Foda. Eu guardo meu todo no GiraBank, mano. Da Reddy não quer não, né? Não, mas o homem não foi no banheiro. Oxe. Não. Tem homem. Tem homem. Não. Não. Qual que é esse? Banco? Esse aqui é o banco. É o banco, é o banco. Togla, togla. BX. BX? Tá me ouvindo? Tô. Tô, tô. Isso. Não! Pô, olha as coisas que vocês fizeram, mano. Olha só, mano. Ah, que bosta. Ô, gente. Togla aí, togla aí. Togla aí, togla aí. Togla aí. Togla, togla. Togla, togla. Togla mais vocês, mano. Me ouve, me ouve. Ó, ó. Tô ouvindo. Tô ouvindo. VX, VX. Se você falar eu, fala eu, VX. Ele tá falando no Discord, eu acho. Escutei, 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 escutei. Eu. Escutei, escutei. Eu. Eu já escutei, para! Eu. Ó, vê aí, vê aí, vê aí. Será que pode abrir? Abre aí, abre aí. Vai, vai, vai. Vamos, 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 vamos. Como que ele chama a nossa companhia do crime? Como chama a nossa companhia... Como que chama a nossa companhia do crime? O cara jogou balão, hein, gente? Caralho. Gente! Quadrilha. Então, nossa companhia do crime chama Quadrilha, gente. Pega aqui, ó. Pega aqui, é Power Drill, aqui, ó. Pega aqui, ó. Aqui, ó. Eu nunca vou mais, foda-se. Eu nunca vou mais. Eu nunca vou mais. Na boa, nossa, é sério isso? Vamos. Não, faz barulho isso aí, meu. Ele vai vir. Ele vai vir. Ah, caralho, mano. Caralho, mano. Togleia, togleia. Togleia, togleia, togleia. Tomei terão mais vocês. Tomei, sério. Vamos sério, vamos sério, mano. Eu, eu. Mó trabalho sério isso aqui de assalto. Eu tentei brilhar baixo, mano. Eu, eu. Tá me ouvindo, eu? Ô, caralho. Ah, velho. Puta merda, hein. Foi sem querer, foi sem querer. Amor de Deus. Foi sem querer, mano. Quem que fez isso? Foi eu. Seu idiota. Foi eu. É porque a arma já fica na mão. É horrível. Aí eu atirei, querendo pegar. Pior que nem fica. Tem que clicar na tela aqui. Não, mas é a hora que pega. Ô, caralho. Tá, vamos lá, velho. Vai abrir aí? Vai, vamos. Vai abrir, meu? Vamos, meu? Você togleou, meu? Meu, você não togleou. Tô, togliei, velho. Os caras, porra, ficam pisando aqui. Para, para, gente. Gente, vamos abrir a portinha aqui. Vamos. Vamos abrir a porta. Abre a porta. Ih, caralho. Já tem alguém ali. Shhh. Ele quem? Ali é onde, seu maluco? Não, tem alguém ali. Tem alguém que fica ali voltando. Ó, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Quase eu. Aqui, ó. Olha o que tem aqui, ó. Olha o que tem aqui, ó. Olha o que tem aqui, ó. Aí, pega aí. Pega aí, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Aqui, tem um negócio do celular, gente. Aqui, caralho. Eu falei, porra. Puta. Que caralho. Botei no outro lugar ali. Ah, então dá pra... Então já tem esse aqui também. Pelpes. Rola. Cadê o negocinho de... Gente, eu guardo a minha casa, vocês cuidaram. Vai daí. Vamos render o pessoal aqui, ó. Tem duas pessoas pra render aqui, ó. Parado, mons. Amarra, amarra. Parado, mons. Leva isso aqui, mano. Vamos levar isso aqui. Leva isso aqui, ó. Bebe água, bebe água, mons. Leva isso aqui, isso aqui é importante. Bebe água, mons. Bebe, bebe. Entra no Zap Web depois. Não vale nada, mano. Ah, nem a pau, velho. Não vale nada, não vale nada. Nada, nada. Eu vou subir. Ele tá subindo. Ele tá subindo. Nossa, é muito alto, né? Ai! 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 Que foi? Olha o teu cara aí. Onde ele não? Turou na porta? Ai! Nossa, fodeu. Eu tenho que fechar essa porta. Pode matar. Tem um negócio aqui em cima. Pode matar. Que isso? Não mata, não. Não, não mata, não. Melhor não mata, não. Puxa ele. Puxa ele pra cá. Tem um cara aqui, ó. Tem um cara aqui, ó. Ele tá tomando café. Deixa ele. Caralho! Olha lá. Vocês me trancaram pra ele. Vocês viram as planilhas? Eu consegui. Mas, Turou, que tem gente aqui em cima. Tem um guarda aqui em cima. Ai, caralho. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Tem um guarda aqui em cima. O que tem aqui em cima, gente? Gente, nada. Aqui, aqui. Aqui. Uh. Ele tá bebendo muita água. Jogou o celular muito louco. Ele tá bebendo muita água. Esse cara aqui bebendo água. Eu tô bebendo água pra cá. Onde vocês estão? Aqui em cima. Sobe a escada. Ah, tem mais. Um andar. Tava água toda. Ô, Felps, eu tenho um amiguinho. Olha aqui, amiguinho. Olha o meu amiguinho aqui. Parado. Eu não sou o Felps, seu maluco. Aqui, ó. Esse é o... Tá no Face. Oi. Obrigado. Não, não tem nada aqui, mano. Amarra eles. Ó, o Security aqui. Vocês trouxeram aquele coisinho. Marra ele. Pra bombar a porta. Marra ele. Eu vou esconder ele aqui, ó. Foda-se. Ai, que escorrega, pelo jeito. Ó, Security. Quer que... Oh, mas tem mais um lugar... Tem mais um lugar pra... Celular? É... Não. Eu vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar. Acho que o lockpick é melhor, hein. Calma aí. Tô só levando ele um pouquinho pra cá, tá? Meu... Meu... Oh, caralho. Meu... Meu... Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Boa. Espero que você tenha trazido uns quatro. Por quê? Não, só pra saber. Não, não, foi um só, mano. É aqui. Vai que estraga, né? Não consigo pegar, pega aí. Abre aí pra nós. Abre aí, abre aí. Olha lá ele. Ai! Aonde tem, mas aonde tem. Mas aonde tem, aonde... Aqui, aqui lá na porta mesmo, já na porta. É lá ele. Olha isso aqui. Boa. Desabilita. Não tem mais câmera, não precisa se preocupar com câmeras. Tá, eu sei que lá embaixo já tem um guarda que dá pra arrebentar ele. E já tem um negocinho bem na frente. Deixa eu fazer isso já. Eu gosto muito que ele fala arrebentar ele, mano. Eu tô descendo. Era pra descer? Ai, que susto, homem. Eu desci um andar e tô abrindo a porta. Boa. Pensei que era o cara. Pera, pera, pera. Dá pra prender ele assim, ó. Prende. Essa maleta vale coisa, ô, Felps? Deve valer, vamos ver. Deixa eu ver. Tô descendo. Gente, achei o cara aqui. Tá fazendo barulho. Tem coisa dentro? Como assim? Vale porra nenhuma. Vale nada, mano. Que merda, velho. É falsificada. Onde que tem aqui? Tem um cofre aqui. 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 Ah, o cofre. Tem que arrombar aí. Tem um bugando muito. Onde vocês estão? Gente, eu tô com o Valtic Card na mão. Por favor. Tá pegando nada, mano. O Valtic tá aqui na minha mão já. O Valtic Card? É esse aqui? É esse aqui, ó. É esse aqui. Pega aqui, abre aí. Eu vou arrombar, vou arrombar. Arromba aí. O Valtic da minha mão jogou fora, mano. Acabou, acabou pra nós já. É? E se eu jogar o Valtic Card aqui dentro? Tem como? Vou jogar nem aqui dentro. Para, 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 para. Censar? Chegou, chegou. Chegou, 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 chegou. Chegou o quê? Chegou, chegou, chegou. Vai. Tá lá em algum canto ainda sabe. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Chegou, chegou. Oi, amigo. Oi, amigo. Você consegue? Sai daqui. Vem, a pau no desabilitou, velho. Não, mano. Ah, velho. Na boa. Esse negócio é branco, ó. Tá marcando. Não, aquele ali é outro. É um que tem uma alavanca. Ah, era aqui. Esse pau, aí o Tidiri. Mas a gente não achou o Key Card disso aqui. Não era aquele ali, o azul, o azul? Não, aquele lá é o Valt. Negócio branco. E o CF? O que diz, hein? Porra, mano. Bota o armário lá para não deixar, velho. Ah, era aqui? Ó, vamos jogar seu. Mano, era uma dessas peixas brancas. Só que aqui tem a alavanquinha no meio. No lado. Porra, bota o armário lá. Ah, é isso mesmo? Tem que ter esses powerboxes aqui. Ai, ai, ai. Então, é um powerbox que tem uma alavanca do lado. Eu acho que está lá em o Tidiri. Oi, seu policial. Oi, seu policial. Oi, seu policial. O que eu estou fazendo aqui? Oi, policial. Oi, ai. Nossa senhora, o som está flingando pra caralho. O que é isso? O que é acontecendo? Ai. Oi, oi. Oi, tudo bom? Tudo bom? Eu consigo te levantar aqui? Não. Não dá. Oi. Togleia, 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 togleia. Não, vocês estragaram tudo. Já falo, já. Não, eu falo mais. Digo mais, mano. E eu falo... Eu digo mais. Mais. Nem leva o Drill aí, porque não serve pra porra nenhuma, a não ser foder tudo. Não, não é isso que eu queria fazer. Estou bravo, mano. Se foda. Estou bravo, olha. Estou bravo, mano. Vamos. Oh, entra sem... Entra sem arma. Entra sem arma. Entra sem arma. Acho que eles não vão ligar pra você. Liga. Liga sim. Liga sim. Vai, caiu aqui dentro. Não, mas eles viram a gente. Aqui dentro. Não, mas não ativou o alarme. Não ativou o alarme. Não ativou o alarme agora já. Quer ver, ó? Dou 10 segundos pra começar. Não vai, não vai, não vai. Ó, é aqui que desabilita o alarme, eu acho. Cadê? Aqui no canto. Mas a gente precisa do keycard. Esse cara aqui é fácil. Aperta ali. Aí. Ahn... Gente. Oi. Eu matei um guarda e não sei onde tem negocinho. Achei. Ô, ô. Separa aí, meu. Separa, separa. Olha, vem pra fora. Não, o homem. O homem sabe. O homem sabe, não. O homem sabe, não. Olha lá, ó. Fez um plan. Ele tá vindo. Plan. Ah, não. Morreu. Morreu. Ih, pegou. Que morreu. Pega, pega, pega. E agora? Agora você se vira, amigo. Ah, meu Deus. Não, não. Pra cima. Nem cima. Nem cima. Nem cima. Nem cima. Nem cima. Nem cima. Já era. Já era. Ah, velho. Não, mano. Caralho. Togleia, 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 togleia. Mano, mas a gente tem que descobrir onde que é que tem o Kikarjo e o Tidri. Eu acho que tava em alguma sala que a gente já entrou, mas não vimos. Mano, tá em alguma sala que a gente entrou e não viu. Bora, Fortnite? Então, bora. Tem que botar o armário lá pra não deixar, mano. Bota o armário lá pra não deixar, bota pra ir. Jesus, caramba. Tá aí, tá aí, tá aí. Tira, tira, tira lá, tira lá, gente. Tira lá, tira lá. Atrás de você. Olha lá, a câmera. Olha o cara ali, olha o cara aí, olha o cara aí, porra. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Ai! Cadê o homem? Gente, o homem sumiu. Ah, tá. Tá. Ih. Olha lá, não, hein, porra. Olha lá, não, porra. Ah, caralho. Jorge, obrigado pelo sub. Obrigado, obrigado. Tá bom, chat. Um abraço. Obrigado. Eee. Obrigado. Obrigado, obrigado. Valeu. Oi. Oi, oi, obrigado. Oi. Ai. Deixa o celular embaixo do negócio aqui, pra gente saber que foi usado. Ih, ele tá vindo. Nossa. Nossa. Bota o armário lá, bota o armário lá. Pra não deixar. Bota o armário lá, bota o armário lá pra não deixar. Ó, aqui o escritório. Onde que tá esse aqui, gente? É ali na frente, eu acho. Eu não sei onde é. Também não sei. Não, pra cá, pra cima, sobe, 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 sobe. Aqui, ó. E esse aí? E esse cara aí? Esse aqui é aqui, esse aqui é aqui. Oi. Mas... Já, 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 já coloquei esse aqui. Ué, já. Coloquei um aqui. Vou ver o cartãozinho. Não. Prensa. O cara vem e pega o monitor. Aqui! Que card? Como que não? Tá aqui, pô. O que é isso aí? É o utility. Vamos lá embaixo. Eu tava procurando outra coisa. Aqui, ó. O aspirador de pó. Ah. Ah. Ai, ai. Eu não vou falar nada. E o quadro? Falou, né? Já falou, já falou. Não, não vou falar mais nada. Não, não vou falar nada também, não. Fica mais, né? Vai. Gente, alarme desabilitado. Boa, agora dá pra entrar lá. Puxa vida, hein? Agora sim, hein? Puxa vida. Só que agora a gente precisa pegar o Valt. O outro, o outro. Que é lá em cima também. Aí, aí. Tá trazendo o arrombador? A gente tem que pegar o... É aqui, ó. Aqui? É nesse último. A gente precisa limpar a cena do crime. Nós somos a quadrilha! A quadrilha! Entra aí, entra aí, entra aí, entra aí. Parado! Parado, mãos! Toma! Toma! Relaxa, eu peguei a caneta já, eu peguei a caneta. Mãos! Toma! Parado, mãos! Peguei, peguei! A caneta é muito difícil. Meio... Um pouco anticlimático sem... Sem música, eu acho. Ah, não tem nada, né, mano? Tá, eu coloco. Ué, mas pera, tá escrito... Tá escrito disable the alarm. Calma aí, calma aí, calma aí. Pera, não é? Desabilitou, desabilitou as câmeras, não é ou não? Desabilitou? Mas... Não. Mas as câmeras a gente não foi lá, foi? Eu tinha. Aqui. Não, isso aqui é o alarme, não as câmeras, né? Mas que estranho. Ah, eu acho que tá bugado, não confiar. Você não tinha desabilitado a alarme? Olha, mano, nossa, vou confiar então, hein? Não, calma, também não é assim. Eu vou confiar então, hein? Vou confiar então, né? Calma, vai dar ruim. Vamos confiar então, vamos lá, mano. Desabilitou, né? Se der, se der, rápido, não é culpa da mim. Viu, eu falei isso, as bestas. Boa. Para, para, para. Para, para, para. Vai pegar a bolsa, vai roubar de bolsa. Vamos roubar a bolsa, pega a bolsa. Ai, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo alguém. Tá vindo alguém, tá vindo alguém, tá vindo alguém. Se esconde, se esconde. Pega, bata ele, mata. Tem que matar. Não, 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 não. Se matar, a gente não tem lugar pra colocar. Ô, caralho, achou o corpo morto. Mas aí, onde você colocaria o celularzinho dele? Nós arrumamos, nós dá um jeito. Não tem, não tem. Relaxa, é só pegar o dinheiro. É só pegar o dinheiro. Pega o dinheiro e vaza, pega. Ah, vai, vamos. Ô, caralho, viu? Ô, porra. Meu Deus do céu. Tudo eu nesse lugar, tudo eu. Tudo eu. Tudo eu nesse lugar, viu? Tudo eu. Traz a bolsa, traz a bolsa. Pior já fez. Ô, meu Deus do céu. Tudo eu nesse lugar, viu? Tudo eu. Ai, meu Deus do céu, que merda. Nossa, os dinheiro é tudo um, um, um. É tudo umzinho, meu Deus do céu, mano. Vai demorar todo, todo tempo pra colocar isso aqui dentro. Meu Deus, que trabalho bosta, mano. Que trabalho ruim, mano. Nossa, tem que colocar de um em um nessa merda. Tudo eu ainda por cima. Caralho, viu, mano? Vai ficar matando os outros. E nem pra esconder o corpo, não. Deixa lá pros outros verem. Ô, caralho, viu? Tá que pariu, mano. Por que que tá botando a bulamba da barra de ouro aqui? Fala bulamba, mano. Ô, bulamba. Para de atirar, velho. Vai habilitar o alarme. Tão atirando aqui dentro, mano. Vai habilitar o alarme, mano. Habilitar o alarme. Tem arquivos confidenciais aqui, ó. Eles pararam aqui, mano. Sai daqui, meu. Ô, 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 gente. Para, para. Fugir. Fica policial aí, meu. Ô, gente. Eu acho que o que a gente tá fazendo é ruim. Fica a polícia aí, meu. Para aí. Aí. Aí, ó. 57k. E como é que... Fugir. É, vamos. Acho que não tem. Vamos fugir, vamos fugir. Vamos, vamos. Era 20, era 20, era 20. Tô muito ganancioso. Para, para de fazer isso. Vamos embora. Vai, vai. Vem, vem, vem. Muito ganancioso os seis, mano. Ô, vida boa, viu? Bota o armário lá. Foi muito fácil, mano. Muito fácil. Foi fácil. Foi muito difícil. Não, difícil é jogar com 61 mesmo, né? A gente tem afetives, né? Mas, ó. Ih, calma aí, amigo. Mas, ó. O mais difícil. O museu de arte pregasus é o único que é dificuldade médio. Os outros eram fáceis. Vocês estão achando que vocês são pouca bosta? Eu sou uma merda. Ô, meu, o jogo crachou aqui. O meu também, o meu também. Eu acho que é uma deixa, é uma deixa, é uma deixa. Eu também, o meu crachou também. Eu acho que é o meu crachá daqui a pouco, calma aí. Ih, crachou. Eu acho que é o meu crachá daqui a pouco, calma aí, 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 Obrigado.